Na verdade, o que é entrar em hipnose? Você se solta. Você se solta. Você faz de conta que... É isso que todos vocês fazem. Porque você está no controle, é você que está no comando. Você sempre está no comando. Você nunca sai do comando. Automaticamente, você está no comando sempre. Então, quando nós pegamos uma pessoa resistente, então nós vamos utilizar com ela a hipnose juntamente com o magnetismo que a gente já sabe que tem. Então, olha aqui na minha mão, no centro da minha mão. Aquilo que nós fizemos lá, está bem? Relaxa. Relaxa. Relaxa, se solta. Relaxa, se solta. Segue. Relaxa, se solta. Relaxa, se solta. Inspira, respira suavemente pelo nariz. Suavemente. 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 O que nós fazemos? Nós cansamos a visão da pessoa. Cansa. Os olhos, eles vão ficando vermelhos. É assim que a gente sabe quando uma pessoa está num transe hipnótico. Agora, eu vou trazer a cabeça dele para o lugar normal. Ok, não sai do relaxamento. Ok, esteja relaxado, solto, relaxado, solto. Bem relaxado, bem solto. Vou aprofundar. Vou aprofundar. Vou aprofundar. Eu posso criar um aprofundamento artificial também, outro. Eu vou contar até três, você vai abrir e fechar os olhos quando eu mandar. Abre os olhos, fecha os olhos. Abre os olhos, fecha os olhos. Abre os olhos, fecha os olhos. Cada vez que você abre e fecha os olhos, você fica cinco vezes mais pesado. Abre os olhos, fecha os olhos. Abre os olhos, fecha os olhos. Abre os olhos, fecha os olhos. Ok, relaxa. Relaxa, 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 relaxa. 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 Solta e relaxa, solta e relaxa, solta e relaxa, solta e relaxa, solta e relaxa. Todas as pessoas entram num transe hipnótico. É tudo uma questão da gente fazer a coisa certa, aplicar a técnica certa, o conjunto de técnicas certas. Aqui eu estou utilizando uma porção de coisas. Eu utilizei um pouco de mesmerismo, eu utilizei um pouco de uma técnica hipnótica, que eu não sei nem quem foi o criador, que está criando. A gente vai juntando tanta técnica no decorrer do tempo, que você já não sabe mais quem é o cara que criou aquilo, né? Mas essa questão de abre os olhos, fecha os olhos, abre os olhos, fecha os olhos. Tinha um hipnólogo nos Estados Unidos, ele utilizou isso, ele criou isso. Vendo os outros fazendo coisas que ele entendia como erradas, ele, pô, pra que eu vou levar uma pessoa dois meses, três meses fazendo um tratamento, se em algumas vezes eu faço isso. Mas outras pessoas, outros profissionais também já fizeram isso, né? Eu vou contar de um a cinco, quando eu contar um, você abre e fecha os olhos, um, abre e fecha. Dois, abre e fecha. Você vai gerando um cansaço natural na pessoa. E o estado hipnótico, ele vai se mantendo, na medida em que você vai falando. Ok? Assim que eu contar de um a três, você pode abrir os seus olhos, voltar aqui agora, sentindo-se bem em paz. Um, dois, três, pode voltar. Olha os olhos. Os olhos estão raiados. Quando você estiver trabalhando com as pessoas em hipnose, olha os olhos dela, olha a cor dos lábios. Geralmente os lábios ficam ressequidos quando elas estão num trânsito já sonambúlico. A movimentação dos olhos, justamente nas laterais, os olhos eles se movimentam. Muitas vezes muito rápido, muitas vezes eles tremem, sabe? São vários os aspectos que a gente vai aprender com a hipnose, a notar quando a pessoa está realmente em hipnose ou não. Tudo bem? Bem. Ok. Senta lá. Olá, inspira, tudo. Eu quero que você faça o seguinte, eu quero que você solte todos os músculos do seu corpo de uma vez só. Inspira e expira bem suavemente. Apenas solta todos os músculos do seu corpo de uma vez só. Inspirando e expira, suavemente, relaxadamente, solta, tranquila e em paz. Agora, eu vou contar de um a três. E na minha contagem de três, você vai entrar num relaxamento muito mais profundo do que você já entrou até agora nesses três dias. Um, dois, três, solta, bem solta. Completamente solta. Totalmente solta e em paz. Solta e em paz. Completamente solta. Totalmente solta. Absolutamente solta. Completamente solta. Assim que eu disser ok e desligar o telefone, você vai abrir os seus olhos, vai olhar para todo mundo e vai começar a rir sem parar. Assim que eu disser ok e desligar o telefone, você vai voltar aqui agora, vai olhar para todo mundo e vai começar a rir sem parar. Ok? Feliz dia, Sione. Eu falei de um... Você falando de repente sua voz começou a ficar longe, 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 aí eu apaguei. Tá. E depois eu voltei, mas no final você estava falando porque a menina é essa coisa. Tá. Então ficou longe, depois já apagou. Ok. Ela é malandra, ela resolveu simplesmente apagar para não ouvir, para não pagar o mico, é só isso. Por que que eu falei a ela? Eu falei assim, que eu disse ok, eu vou desligar o telefone, você vai voltar, você vai olhar para as pessoas e você vai rir compulsivamente, sem parar. Olha para mim, inspira e expira suavemente pelo nariz, relaxa-se, solta, relaxa-se, solta. Quando você fizer isso, tenha o cuidado de segurar a cabeça da pessoa para ela não forçar demais. Se ela gerar, se ela tiver dor, aí você vai utilizar aquela hipnose rápida para tirar a dor dela. Ou a hipnose ou o mesmerismo, tá bom? Agora você vai inspirar e expirar mais suavemente. Relaxa, relaxa mais profundamente, mais profundamente, mais profundamente. Bem profundamente agora. Completamente profundamente. Não precisa ir, André, não precisa não. Olha o som. Inspira, expira, 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 suavemente, relaxa. Relaxa, 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 relaxa. Bem solta, bem tranquila. Bem solta, bem tranquila. Presta muita atenção agora. Presta bastante atenção. Eu vou tocar aqui no seu peito. E exatamente nesse ponto do seu peito, eu vou implantar um relógio. Vou fisicalizar um instrumento, um equipamento no seu peito. Por enquanto é só luz. Mas assim que essa luz que já está sendo projetada no seu peito agora, assim que eu chegar ao sete, essa luz será fisicalizada e ela vai se transformar num equipamento importante, talvez um dos equipamentos mais importantes de toda a sua vida. Então vou fisicalizar isso agora. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Sinta agora que ele está fisicalizado. Eu vou colocá-lo, eu vou posicioná-lo na posição zero pra você. Zero. E agora você continua relaxada, continua tranquila, solta, em paz, solta, em paz, em paz, em paz, em paz, em paz. Quando eu contar três, você vai voltar aqui agora, sentindo-se bem, sentindo-se em paz, tranquila, sossegada, feliz, pronta pra dar continuidade à sua vida. Um, dois, três, pode levantar. Um, dois, três, pode levantar. Um, dois, três, pode levantar. Obrigado.